E agora nós vamos falar de um trabalho preventivo contra fungos cacaueiro. Um trabalho que vem sendo realizado sobre a vigilância, mais uma vez, do IDAROM. Veja. Para reforçar as ações de governo voltadas à prevenção de doenças do cacau e do cupuaçu, a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvo Pastorel do Estado, a IDAROM, adotou uma abordagem inovadora, com atividades educativas visando principalmente a manutenção da condição de área livre da Monilize, praga que afeta ambas as culturas. As ações foram ampliadas em 2023, com uma nova metodologia denominada Caravana da Monilize, e é direcionada às regiões produtoras da cultura. A primeira edição ocorreu em Buritis, região do Vale de Jamari, interior de Rondônia, onde há forte expressão na produção de cacau e do cupuaçu. A iniciativa foi realizada de 29 de novembro a 1º de dezembro. A caravana mobilizou equipes da IDAROM e de diversos municípios e contou com a participação de 69 técnicos educadores de outras instituições parceiras. Nesta semana, de quarta à sexta-feira, a estratégia mobilizou os servidores da IDAROM em Ouro Preto do Oeste e região, com ações em escolas, associações rurais e atividades educativas na área urbana, onde há plantio de cacau e cupuaçu. O objetivo, segundo o coordenador do Programa de Vigilância e Controle de Pragas da IDAROM, João Paulo Souza Quaresma, é garantir que Rondônia não possua ocorrências da doença. Caso algum foco da doença seja encontrado, a identificação precoce possibilita a contenção da praga, evitando disseminação para outras regiões do estado. A monilisa é causada pelo fungo e afeta a produção de frutos do cacau e cupuaçu, podendo causar prejuízos econômicos tanto ao produtor rural quanto ao estado. No ano de 2021, casos da praga foram detectados nos municípios de Cruzeiros do Sul e Mancio Lima, no Acre. Tabatinga e Benjamin Constant, no Amazonas. Rondônia foi classificado um estado de emergência fitossanitária pelo Ministério da Agricultura, devido à ocorrência da praga nos estados vizinhos. A agência tem realizado vários esforços para evitar a introdução da doença no estado. A cacau e cultura em Rondônia tem evoluído nos últimos anos, com a adoção de técnicas inovadoras, o que tem resultado em maior produtividade e qualidade das amêndoas produzidas. Não por acaso, em novembro de 2023, o cacau de Rondônia recebeu o selo de indicação geográfica, na espécie Indicação de Procedência. O registro foi publicado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. De acordo com o INPE, o cacau produzido em terras rondonienses produz sabor inconfundível e uma gordura de qualidade diferenciada para a produção de alimentos achocolatados de consistência e sabores diversos. Mas vale destacar que, por trás de toda essa evolução, além dos produtores e entidades de pesquisas, fomento e extensão rural, há os profissionais técnicos da Idarom devotados à prevenção e controle de pragas importantes, como a monilíase do cacaueiro, por exemplo. Importante essa colaboração do Idarom na vigilância, na orientação para o aumento da produtividade do cacau em Rondônia. Música Música